Foi no trecho entre Mariópolis e Clevelândia na PR-280, à meia-noite da terça-feira. O caminhão Mercedes 1938 é de Rio Negrinho, Santa Catarina. O veículo estava carregado com trigo. De acordo com o motorista Aldecir de Lima, ele carregou em realeza e levava o trigo para São Bento do Sul, Santa Catarina. Neste ponto da rodovia, perdeu o controle da direção e tombou. Eu vinha vindo ali e tinha essa madeira ali na pista, que está ali, e vinha carro de frente e eu não pude desviar para a esquerda. Daí eu tentei desviar para a direita, como o acostamento é muito alto, muito desnível, o caminhão pendeu e a careta foi para o... Saiu fora do acostamento, ali não voltou mais. Aldecir foi encaminhado ao hospital por precaução, mas logo depois recebeu alta. Hoje, estava no local do acidente aguardando o guincho para a retirada do caminhão.